Estamos todos aqui reunidos para falar de algo muito importante. Uma reunião que não pode mais ser adiada. É de vital importância para o futuro dessa organização. Espero que todos tenham feito sua parte. Pois bem, que comece então! O Amigo Oculto Então, quero muito saber qual é o meu presente. Já vou avisando que se me derem meia, tá fora da Akatsuki. Devolve o anel e o esmalte. Então tá, né? Amém! Glória ao nosso senhor salvador, deus do mal, Jabiroca. Jabiroca. Falei algo engraçado, Toby? Não, nada. Tem algo engraçado pela minha fé ao meu senhor e salvador Jabiroca? Não, pô, que isso? Oi, o que eu pensei. Parece piroca. Oi? Pipoca, diz pipoca. Eu me esforcei para comprar um presente legal. Então, se eu não ganhar um presente legal, eu vou muito chorar. Hum, feliz será aquele que receberá o meu, hum, o meu presente. Foi escolhido com muita sabedoria. Hum, explosão! Hum! Obrigado por terem me convidado hoje, mesmo após todos os nossos desentendimentos. Esse cara tentou abusar de mim. Quem convidou ele? Oi, Dashi! Já vou avisando que meu presente foi barato. Tô economizando por umas parada aí. Que parada? Hum! Umas parada aí. Começou o amigo oculto. Ah, tá. Puxa. Sério que me ressuscitaram por um amigo oculto? Eu nem gosto de amigo oculto. Eu nem gosto de vocês. Eu nem gosto de amigo. Hum. Desculpe, Sasori, mas precisávamos de mais um pro número ficar par. Lembre-se, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Certo, Kisame? Né? Ai, que bom ver todo mundo reunido. Manipulados com sucesso. É? Pois é. Sei bem de quem você tá falando. É, isso mesmo. O madame... Minha mãe Kakuya. Que? Oi? Que? Que? Wake me up! I can't wake up! Wake me up inside! Save me! Atenção, vamos começar. Tá bom, né? Foi doloroso aguardar esse dia. Eu estava ansioso por isso. Quero muito ver o presentão que irei ganhar. Como líder excepcional que sou, acho que mereço ganhar algo muito foda. Puta merda. Quem vai começar? Pela graça do meu senhor Jabiroca, eu posso dar início. Mas antes, gostaria de puxar um círculo de oração. Ah!